O bichinho aqui é sinistro, né mano? Aberto pra geral. Porra, que susto, caralho. National. Hello. Hello, hi, man. Ah, que voz nada-a-vez, de onde você tirou esse sotaque aí? Ah, é meu, cara. Esse sotaque é meu. Oh, velho, sotaque isso aí é seu. Isso aí é você agora. Uhum, eu sempre falei assim. Você sempre falou assim, mano. Sim, caralho. Pode crer, Zé. É mesmo, hein, mano. Ontem mesmo você tava falando desse jeito aí, não tava? Tava, porra. Eu sempre falei assim, porra. Pode crer, pode crer. Oh, mano, eu tô na favela, Zé. Eu dormi aqui. Porra, tô aqui na tua casa, aqui na porta, aqui, cara. Pois é, chega aí, Zé, no barraco da favela. Você sabe qual entrada que é, né? Demorou, demorou. Não pode errar, não. Não pode errar, não. Aí é zica. Tô ligado, tô ligado, cara. É nóis, mano. Eu tô te esperando. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá esquivando aí, cara? Todo stealth, Zé. Oh, eu tô com um monte de negócio errado aqui, mano. Vai continuar com isso daqui na rua? Não, não, não. Vai... Ah, mano. Hoje, lembrei. Hoje nós teremos que vender entorpecentes de novo. Porém, nada da branquinha, entendeu? Ah, tudo bem. Mas antes eu quero meu dinheiro e minha arma, porra. Oxi. Ah, não, não, não. Com certeza. Só que eu acho que o Doce acorda daqui a pouco, mano. Você já tentou ligar pra ele? Ele tem meu número, mas eu não tenho um dele, porra. Ele não deu toque. Eu só tinha de um cara de lá. Ah, eu te entrego o número dele, foda-se. Pra cobrar, nós... Pra cobrar? Sim, cara. 232146. Mas você acha que tá aí? Mas tá aí agora, não, né? Mano, deixa eu só ver se eu nem já tá aqui pra lavar a moeda. Demorou. É, o dinheiro que você tá me devendo, os 200 caras. Tô te devendo, bandido. Oxi. Deve... Mas vendeu um monte de parada aí, cara. Ah, 200 mil. Você vendeu um parada, você lembra? Não, não deu isso, não. De onde você tirou 200? Sei lá, é inflação. Ah, então, Zé, agora você vai ter que falar, Zé. Inflação, caralho. O tempo é que tá aí. O dólar subindo. Inflação, você acha que no crime tem inflação. Ué, o dólar sobe. Tá pegando dinheiro emprestado com a idiota, caralho. De onde você tirou esse parada aí? Deixa eu mandar um saldo aqui pro meu, mano. Tem uns 200 mil lá pra limpar, meu truco. Demorou? Mas 200 mil mesmo, você tem? Não, ué, não tem 200 mil, não. Ué, você acabou de falar que tem 200 mil pra limpar? Falei mesmo? Falou, caralho. Então, ela vai ter que fazer essa moeda aí rápida. É, caralho. Ah, não, vai ter que ir lá na quebrada. Enquanto isso, o mano vai acordando lá, né? Porque eu não sei que hora que vem, não. Tá, tá. Qualquer SBO. Certo, você vai abrir esse notebook aí, meu mano. Ah, e aí? Agora você vai em rede VPN. É uma área exclusiva minha aí. Agora você tá conectando a rede? Como é que tanto? Agora é só tirar sua telinha aí, guarda e deixa no bolso. O que vai acontecer? Aí não pode boiar. Ele vai te jogar um sistema rápido, vai te mandar quatro localizações separadas no mapa. Certo. A gente tem que ir o mais rápido possível nessas localizações e você tem que hackear o sistema pra adquirir um projeto de arma, tá ligado? Esse projeto, irmão, vale muita grana. Você não tem ideia. Então é muito importante que você ganhe, tá? Não, tranquilidade. Vamos trocar de moto, que esse trem, esse bukif seu ali não vai ser legal, não. É, não precisa zoar a moto também. É o que eu tenho, né? Eu não sei se eu tenho colete aqui, peraí. Eu tô com o meu aqui já. Tá, pô, que que é isso, velho? Olha o tanto de carro que encostou. Ah, pra caralho. Eu vou por aqui, tá? Eu tenho parado de devendo. Tá devendo? Ah, nossa. Nós, o que é que eu fiz, ué? Ó, velho, é o seguinte, mano. Hoje a meta é, se alguém tentar nos sequestrar, não vai meter o pé, velho. Não vai dar fuga, irmão. Pegou a visão? Peguei a visão, mas eu vou dar tiro agora. Mano, você tem que ficar esperto, viu, tu? Tá agora com a fita do hack aí, tá? Tá. Não dorme com isso, não. Então, o que que a gente pode fazer? Ah, droga. Se vender droga é... Vender droga tem que ter carro, mano. Ah, vamos lá de novo. Ah, até país. Ele vai lavar o dinheiro lá, pô. Depois eu pego o dinheiro com ele. Não, duas horas pra poder, pô. Já tô agora não. Ah, bicho, período, ó. Foi quatro horas, né? Foi quatro, um pouquinho, né? É que tipo assim, ó. Eu acordei e tive que ir dormindo. Vou atrapalhar. Ei, vambora ali, vambora ali, pô. Não, parada aqui. Você não tava ouvindo a conversa dos outros, né? Eu tava. Pode te atrapalhar mesmo, pô. Tinha um volto. Ei, quer ganhar dois ovos no Natal? Não, esse aí na Páscoa, né? Ah, é? Não faz muito sentido no Natal, não. O cara que pede isso aí tá muito na vontade, viu? Os caras lá estão lá, tá? Vai entrar mesmo? Não, não, não entra, não. Não entra, não. Tá. Quebrada não caída, né, tu? É, por isso aqui. Oi? Deixa eu te... Porra, na moral, eu tô com muita raiva desse capacete, véi. Tá de bater a cabeça no chão, véi. O cara tá por trama pra outra direção lá. Tá vendo que tem um... É, então. Não viu, né? Você tá buzinado, né? Daqui a subir, né? Daqui o cara escuta, né? Escuta. É, pô, é uma coisa que eu reparei nessas comunidades, hein, mano. Os caras não gostam de vender droga, não, né? Não gostam, não, véi. Já vi isso também. Já vi, já vi. Pariu, mano, fica lá arrombado, mano. Os caras não dão valor, mano. Ah, meu, mano, se eu for lá e tomar um tiro, cê chama aí. Vai lá, cê chama aí. Ué, mais fácil eu ir, né? Tu que tem os contatos. Ah, é, mas aí cê vai estar ensinando os caras, véi. Ué, mas é melhor eu ir do que é tu, pô. Aí, coi, eu vou ligar pra quem? Vou ligar pra quem, demônio? Cê vai ver que eu cair, pega o caio e vai de pé. Não, continua batendo o rádio mesmo, pô. Entrando na favela, batendo o rádio, é só o urso, mano. Cara, por que que por nada tem um pé de banana aqui no asfalto, véi? Um pé de banana no asfalto. Os caras conseguiram, véi. Caralho. Cadê a banana? Mano, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Pode vir, pode vir. E os barbeiros da comunidade, só ligar que é o melhor, né, mano? Mano, os melhores. Cara, usa as mesmas giletes quatro vezes, filho. Quanto cê vai no barbeiro? Hum, cê pede ele pra cortar em cima e pica atrás, mano? Mas é lógico, vai fazer o pezinho, né? É mesmo? É, fio. Aí, como é que fica certinho? Fica na régua mesmo, tronco. Fica, cara, aí, ó. Mano, então. Ah, a gente vai dar um jeito. Vamos pra pista. Ô, meu mano. Fala aí, ô, cabelo. Deixa eu te falar. É, da embalada? Acabei sabendo que a rapaziada foi lá embalar, mas eu tenho uma aqui pronta já, se quiser. Pô, eu quero, mano. Quero. Quanto que tem? Aí, ô. Tô com as melhores nossas aqui, ó. Vou te passar tudo isso aqui. Depois eu volto e pego mais. Essa salve aí também deve, acho que tá com um milhão de popularidade aí na pista. Ah, cara. Nossa, eu tô bravo. E essa aqui com a Itapá, acho que um milhão e meio, um milhão e seiscentos. Nossa, então não vai focar na um milhão e meio aqui, ó. Eu te devolvi essa. E quanto fica? De 43? Tá? Cara, eu não sei, a gente não tem vendido não, tem vendido só pra gente, paga duzentos em cada aí. Duzentos? Duzentos? Tá bom. Tá bom. A minha linha aqui é forte, bruto. É, mano, toda ela tá chegando gente aqui, velho. Não, essa partena aqui, ela fica mais cheia do que a de baixo. Pode crer. Olha, o vapo de lá era pra ser mais quente, porque aquela droga deles é exclusiva, né? Essa aqui não, essa aqui foi capacidade dos caras de... De vender, né? Fabricar, é, fabricar e vender. Então, esse daqui é poderoso pela... E aonde que a gente vai agora? E agora não, vai vender, meu camarada. Hum, ponto bom. Eu vou te dar um ponto sinistro. Pronto, meu mano. Vem, vem da minha loja. O quê? Tum, 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 tum. Aqui é onde eu vendo, mano. Ah, cara, que você é lugar bom mesmo, hein? Eu vou jogar os BO, vai ser o seguinte. Na hora que você chamar uma polícia, você vai se esconder. Você vai correr pra lá, pro mato, pra algum lugar e se esconder. Certo? Ficar escondido. Aí eles vão vir, vão trocar ideia comigo e eu vou enrolar eles aqui no papo. Ah, isso vai dar mal, velho. Não vai nada, pô. Eu tenho... Eu vou falar que o meu carro quebrou. Começou, então é só esperar. Fica mais ou menos aqui na frente do carro. É isso. O pessoal vê. Já vê logo qual é a moita que eu vou. Deixa eu ver a sua cara de trafica. Vai, deixa eu ver. O cara de puta aí de trafica, pô. O que, caralho? Pose de... Não, pose. Postura, mano. Postura? Deixa eu ver aqui. Mano, deixa eu ver um aqui, é... Ué, calma aí, calma aí que agora vai haver cliente já. Ah, vai entrar na mente do caralho, moleque. Toma isso aqui, toma. Como assim, mano? Se xingou o cara. Calma aí, caralho. Calma aí, toma a parada aí, legal. Porra, o filho da mãe já caguetou, mano. O que que eu faço? Então, pai, se esconde lá. Se esconde lá pra trás, lá. Pra trás o caralho, não tem nem moita aqui, mano. Qualquer coisa, cê faz o que eu te falei, sabe? Você usa o óculos aí, enquanto cê tá no... Se você viu a polícia, cê esconde e usa. Se você distanciar demais do carro, ele vai... Pode crer, pai. Isso aqui não tá acontecendo. Chega aí, chega aí, porquinho espinho. Esse bigodinho aí, velho. Mas tem que aguentar o sol arrombado. É, tem que aguentar, tô com ação de merda. Ih, tá liberando tudo. Ih, tô real. Ih, tchê. O cara quer tomar um papo na cara daqui a pouco, hein. Que que é isso, mano? É, só não bate porque... Tá liberando tudo. Só não bate porque... Tá pagando pelas paradas, tá ligado? Ó quem tá aí, ó quem tá aí, ó quem tá aí. Que que é isso? Que que é isso? Ah, porra. Que que é isso, velho? Tem pra comprar aquilo, velho. Que que é, irmão? Drop tático, caralho. Drop tático? Drop tático, drop tático. Nossa, deu muito errado, só drop tático. Drop tático, drop tático. Você tava... Bota só um, velho. Bota uma guerra, você tava fudido, velho. Bora, vambora. Bora, velho. Vamos lá, vai pra onde? A gente busca lá, e aí a gente vai trocando ideia. Já passa o nosso documento aí, Marcão. Tá lá na casa dele. Tá guardado, tá doido. A gente correu o risco de ser preso aqui. A gente não ia dar com seu documento, não. Eu quero saber como é que foi o babado. Ué. Então, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, que eu vou contar os detalhes. Caralho, velho. Nesse tempo você pescou. Deixa eu ver. Quase 40. Então, você tinha 43, você pescou as 40. Então é quase... Quase 1k da droga. Tá bom, você pagou quanto? Mano, eu paguei 200 em cada 8 mil. Tá bom pra caralho. Ah, deu lucro de 13 mil aí. É por isso que eles não vendem pra ninguém. Então, imagina você fazer isso só pra você, o lucro. Esse bicho aqui é da onde, mano? O Severas ali? Ah. O Severas pode ficar uma pesada, pô. Mas ele é da onde? Onde que ele fica? Mano, eu não sei. Fodeu. Coincidência. Pouca telha, né? Ah, aqui é a tropa do calvo, caralho. Ah, tô truindo. Ah, louco, pô. Não, 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 Severas. Pelo amor de Deus. Não, não tô incluído, não. Não tô incluído, não. Nem eu, pô. Entendi. Você criou uma tropa pra nós, é isso. Não, a sua tropa, no caso. Não, a minha não. Caralho, bora. Bora organizar essa porra aqui, que bagunça. Pô, velho, não dá, velho. Não tem fico pra isso, não, velho. Ô, o papel, vai ver. Parece que usa as paradas, mano. Calma aí. Rapaz do céu, mano. Quase eu morri fazendo essa parada pra tu, hein, velho. Caso morre, conta o babado. Ah, quase morre. Você acha que só você que tomou bala? Você mostra só você que machucou? Não, deixa ele. É, mas quem é que tava na parte de trás da moto? Caralho, mano. Caralho. A parada é o seguinte, tu lembra, né? Que você pediu pra dar parada, né? Lembro, babado. Certamente você não lembra, mas você chegou a ver algumas coisas. Vi, porra. Ah, então você deve ver tudo, então. Tudo? Então vai lá, Severo. E explica que merda você fez. Vou até acender o cigarro. Ah. Mano. Vai lá. Você sabe, quando bate a carência é foda. Ah, entendi. Tinha que ser polícia, né? Tinha que ser polícia. Não, polícia eu tenho que tomar no cu, porra. Polícia não se faz aí. Então vai, então vai. Antes ele, corno do que eu, caralho. Entendi, cara. Aí o que é que pega? Aí eu disse, aí moça, tal, pá. Comecei a conversar com ela, tal, pá. Aí ela disse, não, eu sou casada, não sei o quê. Aí eu meti aquela de vendedor. Não, vou deixar aqui um cartãozinho com a senhora, qualquer cara, a senhora me liga. Aí deixei meu passaporte vencido com ela. Entendeu? Aí é foda, velho. Não tem condição nenhuma, não sei não, velho. Aí, aí... Tem tanta mulher, cara. Foi logo do policial, velho. O marido dela é um sargento da tática ainda. O cara, ó, se você reparou, o cara deu um papo, tipo assim, que vai te caçar, tá ligado? Vai atrás de tu ainda, tá? Ah, eu não sei. É, ele deu aquele papinho, ele deu aquele papinho lá que não gostou da conversa que você teve com a mulher dele que... Ô, Mario, rapidão, velho. Com o que eu tô falando? Com o Tonhão ou com o Severino, velho? Ué. Caralho, ele ficou parecido. Ficou igualzinho, mano. Na moral, velho. Igualzinho, mano. Ah, os caras até acreditou, pô. Ele só não soltou pirraia. Agora sim, eu não entendo... Agora sim, eu não entendo porque o boi ficou querendo dar chifrada. Ué, mano. O cara tá raputo, tá, velho? O cara vem bufando, velho. Bufando, mano. É, boi bufo é o normal. É normal, é normal. Mas é aquela, chifre, né? Só tá na cabeça, caralho. Na cabeça de quem toma. Não dá pra ver. Agora só entre nós aqui, rapidão. Se a mina do cara ainda demora, você tora o bagulho ou não? É dentro. É dentro. Que condição, mano. É dentro. Suave, é isso, hein? É dentro, é dentro. Principalmente de polícia, é dentro. É dentro total, irmão. Oxi. Mas pronto. Escreveu, não leu, pau comeu. Caramba. Mas fica esperto, hein, vai. Que o pessoal tá puto, tá? Não, quem tem que ficar esperto é ele. Vai que ele chega em casa e eu tô em casa, na casa dele. Tem esse papo também, né? Tem que ficar esperto é ele. Ele tem que me ver chegar mesmo. E outra coisa, ele deixa as armas na tempera, né, mano? Ele vai chegar em casa desarmada ainda. Então, então. E eu sou bandido. Eu ando armado em todo momento, todo instante. Tempo inteiro, né, mano? Tempo inteiro. Ai, caralho. Caralho, minha moto, minha moto tá... Pera aí. Tá destrancada? Ih, tá raspado, eu acho. Ah, vamos ver lá. Vamos ver lá as recompensas, tá ligado? Vamos ver isso. Eu não peguei ainda não, caralho. Não peguei ainda não. O que que você não pegou ainda? Eu tô com dinheiro aqui, que eu fui resolver uma parada mecânica pra não andar com essas paradas aí, tá ligado? Ah, não. Tô ligado, tá ligado. Ah, mas a grana eu tô aqui, eu vim na conversa. Aí, a grana... Ah, já dá cada diante, né? A gente tá precisando aqui. Pra não andar, pra não andar com arronar, tá ligado, né? É isso, caralho. Aí, tá. É na mão, né, velho? É no pataco. Caralho. No pataco. No pataco. Olha que escrama. Caralho. Como é que eu vou depositar isso aqui? Só em Detroit ou aqui mesmo? Aqui consegue depositar, pô. Lá no aeroporto, né? Ah, pode crer, caralho. Mas aí, aí tá faltando só a tech, né? É. As duas tech, né? Uma tech, né? Não, duas, porque é isso, caralho. Tomei até tiro, pô. Tomei tiros, caralho. Então, ou arruma um combo pra mim aqui, tem não? Combo? Tem não, tem não, tem não. Tô ruim. Caralho, barraco. Ô, meu Marius, dá uma segurada aí rapidão. Foi mal mesmo, tá? Teve imprevisto. Chegou um cara aqui no barraco aqui. Tinha que desiolar um papo. E outra. Eu vou rapidinho no banco ali. Mas coisa rápida. Já tô chegando. É isso que bate. Sabe que, como a gente tá sempre, né? Com problemas aí, então... Não sei o que esses caras querem comigo não, entendeu? É, eu vou ficar no ponto antes. Vou ficar no ponto antes. Barra, o carro tá todo fechado. Se você ficar quietinho dentro aí, eu acho que... Mas é melhor ficar antes, aí você vai. Se o cara coisar, eu vou... Ah, mas não, pô. Mas primeiro eu vou guardar ali. Você só importou um bonde também. É, e eu não sei quantos tempos. Se você importou, só tinha um. Mano, tá no fundo de criadeira ali, velho. Como é que tem a minha esconderia? Caralho. Com grana, hein? Agora tem que ir no cara, meu irmão. Ah, e aí? Ali no mês e meio. Tá com o coletão já? Mano, o negócio é que só você tá amado, né? Até agora. Então, mano, Caveira. De boa? De boa, de boa. Salve, meu irmão. Então, Caveira. Eu entrei em contato com você, mano. Porque você comprava umas parolas com nós lá no Vito, lá. Só que, infelizmente, eu não tô mais por lá, tá ligado? Sim, lá na Brogram. Isso. E agora eu tô colando com os mano aí. E a gente tem uma paradinha nova pra te apresentar aí. Se tu tiver interesse... Ué, meu irmão, lógico. Nós estamos trabalhando agora com o esbanche lá de Detroit, mano. E nós estamos fabricando as PT lá, tá ligado? Nossa senhora. Tá precisando. Se tu tiver interesse, na partir de amanhã nós já vamos começar a vender os kits. A PT e 70 munições. Eu também, truta. Obrigado, hein? Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, meu irmão. Nossa senhora. Tem um barulhaço aqui sinistro. Falta tu passar meu dinheiro, meus 200 mil. Não, sou eu. Mano, de onde você tirou, Zé? E primeiro, Zé, na hora que limpar, você tá ligado? Isso aqui não... Vira outro dinheiro, né, mano? É, ué, ué. Você tá todo precisando de money, Zé? Ué, cara. Ixi, tá dando merda aqui. Só que agora, Zé, você vai sofrer... Nossa, olha o engarrafamento, mano. Os caras de verde do lado ali. É, eu vou... Vou furar esse... Você não avança aqui não, mano. Pera aí. Tonho, tonho, tonho. Mas chama o alvo, chama o alvo. Vamos pegar a munição. Fua o alvo? Vamos, 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 vamos. Slash? Mas porra, que difícil, carai. É isso, carai. Bora, bora, bora. Agora sim, nós estamos acordados agora. Agora sim, carai. Vamos pegar um quatro portas. É, mas eu tenho que buscar minha munição ali. Não, só tem que buscar a munição. Aí nós vai pra garagem. Eu pego... Nossa, você tá mandando um lote já, velho. O Skull é o mais brabo, irmão. Carai. Botar máscara. Oi? Botar máscara, porra, nenhuma. Mano, precisa, viu? Nós vai ali, trocar de roupa. Joga uma jaqueta de qualquer... Caraca, velho, ninjada. Já veio um tanto de gente que vai dar mensagem na mesma hora, velho. Tá, porra, eu tô armado, carai. Cuidado, hein, velho. Cuidado, hein, mano. É isso, cara? Peraí, tem que treinar, mano. Cheguei, cheguei, cheguei. Treinar o quê? Não, tem que treinar. Skull! Sim, senhor. Oi, Skull. Sua máscara tá diferente, irmão. Peraí. Sim, senhor. Ah, isso. Oi, Skull, é o seguinte. Se você mandou uma falhada. Não, deu, deu, deu. Oi, é em qual barraco? É na minha casa, na minha casa aqui. Você tem quatro portas? Tem, tem. Vai atrás dele, mas vem só com o mano, tá? Porque é uma missãozinha bem rápida, de boa. É, porque eu preciso do seu carro vazio, tá, meu mano? Por isso que eu tô pedindo. Oi, Skull, é o seguinte. Quero ver níveis, níveis de intimidação de três. Vou ativar o modo agora, tá? Treinamento. Pode ativar? Tá, certo. Grave, Skull. Ó, peraí, Tô, eu vou respirar, mano. Nunca fui bandidão, cabrudo. Peraí. Espera, treinando. É isso, ô vagabundo! Ô, seu filho da puta! Eita nesse carro aí, seu desgraçado! Filha da puta! Pronto, aí, ó. That's cool. Qual que é a variação? É. Oi, senhor. Tá mentindo, tá mentindo. Tá bom, tá bom. Agora vai o Tonhão aqui, deixa eu ver. Vai lá. Vai o Tonhão agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aí, mas aí o cara vai mentir pro Atu não, né? Tá ligado? Não, não. Ele é uma programação, cara. Ele tá programado, pode mentir. Demorou então, vai. Pode ir? Pode só arrombar. Desce, desce do carro. Vai, bota a mão na cabeça. Vai, caralho. Quer tomar bala na sua nuca? Vai! Aí, tá bom. Tá era. Aí. Fala, Scud. Zero a dez. Um seis, sete, senhor. Seis, sete. Tá bom, Tonhão. Tá legal. Ih, o que ele falou? Seis, sete. Ele tava rindo, mano. Tá de boa. É. Demorou, meu mano. Tu acha que vai perimbolar, ô Caveira? Então, eu vou passar no hospital ali. A chance é bem pequena. A chance é bem pequena. Vou passar no hospital ali pra evitar fofoca. Rapidinho. Tá bom, meu mano. Vai lá que a gente vai tocar de roupa aqui, então. Fechou. Dá pra ver a gente dentro de casa no carro de máscara? Mano, não. Sua roupa minha chama a atenção. Porra, tá parecendo um palhaço, porra. Caralho, velho. Eu tô criminoso, caralho. Mas que pariu, velho? Ah, moleque, velho. Aí. Como é que eu não tô criminoso, caralho? Pode reconhecer a minha voz também, mano. Vou fazer uma voz diferente. Oi? Vou fazer uma voz diferente se eu for falar com o cara. Ah, mano. Eu vou falar a minha mesmo, e é isso. É, já tem que ficar quieto, mas sua voz é foda. Pode ser carreira do caralho. Bora? Ô, mano. Aqui na cena, sei lá. Não, essas amizades aí, nós vamos ter que rever isso aí, velho. Tô doido, esse garreiro. Que foda é isso aí, velho. Tô com fome isso aí daqui a pouco, velho. Trombar com você aí na... Tem água e comida, mano. Você tem? Só tô trocando de roupa aqui. Tá ali na lojinha do hospital? É. Eu moro, tô trombar aí. Você tem água e comida aí? Água e comida? É. Quiotes não, mano. Mas eu tenho, velho. Quiotes que eu tenho de vocês. Aí, caralho. Você não vai ter que rever esses valores aí. Isso aqui é da boa, velho. Não, vai ter que rever meus valores aí, velho. Na hora que eu achar o suzentão lá, não vai rever isso aí, velho. Tranquilo. Ô, mano, é o seguinte, velho. Se as consagradas não responder, a gente vai ter que prender esse cara. E aí, quem entra esse mano aí, tá ligado? É eu aqui, mano. No, no, no. O Chelsea aqui atrás da C. Ô, truta, é o seguinte. Cheguei. Mano, é o seguinte. O papo aqui é o... Eu tenho que pegar três pessoas, tá ligado? É uma ordem de cima aí, pelo visão. E aí, o que que pega? Você tem um lugar pra eu tocar esse cara, mano? Mano, mas precisava ser um lugar tipo o quê? Tipo um lugar... Tipo um cativeiro. Vixi, só lá na favela, pô. Você acha que dá, dá B.O.? É, vai matar os caras no final. Esse cara não vai ficar vivo, não. Vai ficar vivo, não. Muito difícil ele ficar vivo. Mano, é melhor confirmar com a gerência aí, né? Tá, você vai ligando aí enquanto a gente rende o cara? Pode ser, então. Demorou. Vai, vai ligando aí. Aonde? Em Detroit? Ué, parece, mano. Ai, meu Deus. É, Detroit pra caralho. Segura aí, mano. Tá parecendo o seu Detroit, o arrombado. Mano, vai passar a ponta, Fih. É lá, é lá, Detroit. É Detroit, hein, mano. Tá em Detroit? Tá lá. Será que deve ter policia na fronteira essas horas? Cara, então, fodeu, mano. Vamos dar uma olhada lá, se não tem ninguém, pô. Fodeu pra caralho. Tá todos lá? É, vamos dar uma olhada lá enquanto isso, enquanto eu pego a informação do sistema aqui, vamos lá. Cabeira, eu só vou pegar uma arma ali na garagem, se tu achar que precisa de mais gente, tem muita gente aqui, né, nós, tá ligado? Então, eu acho que isso aqui não vai ter, eu só pedi a você rapidão pra saber que você tava esperto aí. É, tipo assim, eu acho que vai ter tiroteiro, né? Acho que eu vou montar ali, não. Que, que é isso, mano? Normalmente ali na garagem. Que, que é isso, mano? Eu vou checar essa fonte, então, o que? Puta que pariu, mano. Nossa, batemos no Mr. B, né? É nóis, Crívia. Tomo com pressa aí, já é? É, é. É o crime, cara. Mas tá todo errado, pô. Mas tá na contra. Ah, vou ficar, mas eu sou o crime, eu foda, sou armado. Pegou a visão? Você vai parar pra discutir com quem tá armado? Não corre ainda. Pô, é um cara da pele branca, cheio de tatuagem, mano. A única coisa pra saber, porque ele tá todo mascarado, velho. Tem ninguém, então. Deu bom, deu bom, deu bom pro cara. Mas você pegou a visão? Como é que é o cara? Não, não. Por que? Você recebeu a informação do cara? Ué, eu peguei aqui no Instagram, pô. Ah, tá. Não, não. Não faço nem ideia. Fica, cola no ar. O cara é branco, tipo, cheio de tatuagem, mas tá mascarado, pô. Ah, não, tá não, tá mascarado não. Tem uma foto dele sem. Pô, ele tem um bigodinho, tá ligado de trocador, pô. Cavanhaque, branco, cheio de tatuagem no braço e no rosto também. É isso, mano. Colar lá, acho que eu sei quem é. Vê como é que ele vai ficar. Meu mano, eu vou ficar aqui segurando mesmo, viu? Se a polícia vai vir. Meu mano, eu tô segurando o outro lado da ponte aqui. Se a essa polícia estiver vindo, eu te comunico. Enquanto isso, vem correndo. Deixa eu, nós já tava passando aqui a ponte já. Tem um bop ali embaixo, né? É uma impressão minha. Chegando agora na fronteira. Tem o que? É um bop ali embaixo da esquerda ali. O que é aquilo ali? Parece que é uma SWAT quebrada no final da ponte. Quebrada. Não, mesmo, tem que esperar o carro. Esperando não, não. Frendo o bugger shot. Cara, tudo tortaço ali. Tá baixando tudo ainda, tá? Vai devagarzinho, que aqui tá... Meio que eu tô vendo pela primeira vez. Ah, ah. Tamo aqui, tamo aqui, ô caveira. Tô aqui na frente do bugger shot, mano. Bora. Mano, tô impressionado com esses caras são aí, hein, velho? Mano, que caro é isso aí? É, grandão, né? Deu o cara, velho. Não, não era aqui, não era. Peraí, peguei a louca do cara, velho. Peguei a louca do cara. Carga de novo. Segura aí, segura aí. Deixa eu confirmar. Parece que tá tendo um alinhamento lá na DP também, a informação. Acho que é por isso que eu tô de policial na fronteira. Tem que aproveitar agora. É uma fé. Nossa, tá longe, bora. Tá joão. Então não vai aproveitar mesmo, todos. Por mim, eu não vi a volta vazia ali, daqui a menina da cara. Todos aqui ou só vai ter um por enquanto? É, um por enquanto. É por isso que eu vou catando, ó, separado assim. É, o problema é a informação chegar, né, pô? Meu marido, não tem vínculo nenhum, os três. Confia. Mas não tem vínculo? Nenhum, nenhum. Cada um aí são comédia separada, situações separadas. Coisa boa. Pô, dá uma freadinha, hein, que um cara bateu aqui em mim. Ah, tô aqui mesmo. Também aqui na frente, aqui, à esquerda. Ele tá aqui na minha, na minha direita, aqui agora, ó. Tá ali, mano. Na minha direita, aqui, ó, nesses becos, aqui, mano. Nesses becos, hein. Tá aqui, ó, nesses becos, aqui. Eu acho que nesse negócio aí dentro, aí, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá parecendo que aqui é algum lugarzinho, ó. Tá, tá, pode ser nessa casa aqui, mano. Hum, e aí? Esperar um pouquinho, esperar um pouquinho. Vou colocar os caras aqui mais perto, então. Aqui, olhando a porta. Fechou. Informação aqui, entrou na garagem. Tem alguma garagem perto? Vamo, 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 vamo. Tá na garagem, tá na garagem. Ah, na garagem tá aqui. Direito. Terminou. Próximo. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí? Vem cá. Tem alguma coisa aí, né? Quer sair aí, é no caso, velho. Branco, se for o mesmo que tá no Metro Peak lá. Branco, tatuado. Tem tatuagem também um pouco no rosto. Uma barbicha. Vadi. Trocou de posição? Vambora, vambora. É outra garagem aqui. Bora, bora, bora. Tá que pariu. Ai, o escuro, velho. Falou garagem, eu fui lá mais perto. Eu que deduzi, tá? Ele me falou garagem, eu achei que era mais perto. Ele tá em movimento, viu? O Alves tá em movimento. Puxou, tem o modelo do carro? Então, acho melhor você dirigir, eu vou atualizando, né? É, melhor, melhor. Falei. Vou pegar agora. Calma, calma. Tá. Caralho, subi aqui, né? Ele passou uns carros por nós. Pode ser ele. Porra, passou um também aqui. Agora vai saber qual que é. Então, mas tá para esse carro passar, é normal, tá ligado? Vai estar aqui. Ele voltou lá para onde estava. Ele voltou para o mesmo local onde estava. Aquele local lá. A gente tinha passado um ente tipo pra gente lá, quando a gente estava vindo. Pode ser ele, então. Era um ente azul. Mas não tem mais isso. É um Elé de dois. Elé de dois. Dois. Passou também, passou também, eu tinha mesmo. Mas ele parece que ele não tem sozinho. Ele parece que ele cai lá, é nesse? Isso. Esse mesmo. É isso mesmo, passou por nós. Mas é que ele não tem sozinho. Mesmo local, mesmo local. É, ele pode não estar sozinho, mano. Então, qualquer coisa, não. Cata o cadáver no chão e arrasta, né? Entendeu? Resistiu, bala, cata o outro. Eu tô com um porra, não é? Eu acho que o cara não vai ficar vivo, não. É, então. Eu acho que não. Aprende aí que eu não sei onde é direitinho. Aqui, ó. Vai virar à esquerda aqui, depois entrar no bem aqui da direita. Olha lá. Vou pegar por aqui, né? Aqui, ó. Bora lá. Obrigada, viu? Levanta a mão, os dois. Bora, fio. Vai, 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 vai. Levanta a mão, nem tenta, nem tenta, nem tenta. Já foi. Virou, não tem como não. Ele tentou. Virou na cara, pô. E esse mano aqui? Duas armas na cara. Ô, meu maninho. Levanta a mão aí, meu camarada. Não, ele tá parado aí. Vai rodar também. Bora, moleque. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Deixa eu ver se tem mais gente. Oxi. Virou, mano. Pode deitar, irmão. Deita ele. Vou levar a foto. Pode deitar ele? Pode. Opa, voltou, voltou. Volta, meu marido. Desequipa. Vamos entrar no carrinho ali, que o seu amigo foi revisar e morreu, viu? Houve moto. Houve moto. Eu tô olhando aqui atrás. Eu tô olhando aqui atrás. Tô com você no rádio. Bora, meu marido. Tô sempre a polícia. Não tem vontade. Porra, achei que era a polícia fechando aqui, velho. É, mete perto. Eu ouvi um tiro. Eu ouvi um tiro, Onísio. Caralho, tá suave aqui já. Tá, demorou. Mete perto. Não sei, vai. Agora você vai virar a direita aí, ó. Verda, não? Direita. É, é. Eu tô seguindo o bagulho que você não chama a atenção. Entendeu? Vai guiando aí, que eu sei de cabeça não. Então vai, diretão, diretão. Você vai chegar lá no Central Park, vai virar a direita. Contornar o Central Park. Virar a esquerda. Nossa, voltou os policiais. Tendo devagar, tô indo devagar porque eu ouvi. Voltou os policiais tudo pra rua, irmão. A gente, a gente vai ter que ir na frente, Onísio. Não arrisca não. Qualquer coisa eu pego um barco, tá, Onísio? Fechou. Não, não se joga não. Pera aí que não vai descobrir. A polícia tá na rua. Tá atrás de alguém. Aproveita. Esqueda, esqueda, esqueda. Isso. Mas vamos embora, vamos embora. Talvez a Interpol não tá aqui. Vai aí. Ah, e não teve não. Eu tive que dar um tiro, tá? Eu vou ficar aqui, não? O cara puxou. Fechou? Fechou? É isso mesmo. Tá, a gente vai ter que ir na frente. Como é que é? Fechou. Eu vou passear. Eu vou ficar aqui pela cidade, aqui, parado. Um beco. Tá, segura aí que eu tenho barco. É... Aduana é bala, tá? Eles vão atirar em nós. Então você vai ter que ver e voltar correndo. É legal. Então, enquanto você estiver quase chegando, você dá uma freada. Vamos olhar de longe. Valeu, Jardel. Manda um chefe para o Minigarro. Um berlimpinho ou Lula. Vamos jogar no celular. É nóis, 62 meses. Parece que não tem ninguém. Porra, que susto. Pare. É isso mesmo. Tem, tem, tem. Tem falta, 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 falta. Tem gente pra caralho. Fechou. Caralho, não vim ninguém, mas vamos embora. Não, vai. Vem te contar o que é a tecnologia. Amiga. Vamos no barco, mano. É o que tem. Você vai pegar esse negócio? Ah, mano. Você tem passaporte? Você que está com você? Hum. Tenho. Então tá bom. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês passam o B.O. tudo pra mim e vocês passam suazinho. Entendeu? Vocês estão procurados não, né? Não. Passa o B.O. Mano, vai no barco. Vocês querem no barco. O que vocês percebem? Eu gostaria de voltar com o carro, né? É melhor voltar. A gente volta com o carro aqui. A gente volta com o carro aqui. A gente busca lá. Parece que é uma amonixa. E aí? O carro deixa aqui? Tá. Eu vou lá. Deixa eu só ver se eu tô com... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Você trancou o carro? Não, não. Não vai ter que pedir o seguro pra ele. Tá ligado? Cheguei. Agora é isso. Levar ele aí? Não, homem. Tem que trancar aqui. Não, não, não. Você vem pra segurar o barco. Vai lá. Tá de doido não, hein? Olha pra ele dar uma parada de boa aí. Ouviu? Tô na paz, irmão. Relaxa. Tu é teu parceiro? Tá pra lá? É, meu irmão. Você acredita? Tá, mano. Caramba. A arma apontar na cara dele deu de doido? Pô, o tempo eu nem vi, velho. Meu Deus do céu, cabeça braba aqui. É isso. Vou aqui atrás com o meu canhão mirado em você, Slash. Já é? Uhum. Marca aí, marca aí. Ah, mano. Porque ele não deve não treme, né, velho? Isso aí. Não tem coisa que pensar, não, né, irmão? Mas, é... Marca aí, mano. O meu consagrado aí, você vai mais pro lado do mar ali, na sua esquerda. Esquerda, esquerda. Isso. Contorna aí. Aí, tipo assim, cuidado só com aquelas luzes imaginárias ali. Tá. O vagalume é meio pesado e pode o tubarão pegar a noite. Vira direita, pega a noite? Aí você vai meio que pra direita, isso. Evita essas algas também. Pega uma direitinha aqui, evita nas algas. Ô, meu camarada, você deve ir pra alguém, velho? Eu? É. Pior que não, velho. Ah, não? Não, graças a Deus. Tudo pago. Só pra confirmar aqui, coisa rápida, tá? Só pra... Só pra gente não tá pegando a pessoa errada aqui, tá bom? Não, tranquilo. É ele, é ele mesmo, pô. Tá do mesmo estilo aqui, é ele mesmo. É, não é? Vamos lá, meu camarada. Confirmando. Ai, Toninho, pelo amor de Deus, você parou aí. Eu quase não rio. Deus do céu. Aí, vamos lá. Mês, eu só... Esse cara vai morrer, né? Porque ele acabou de falar meu vulgo pro cara. Pô, na moral, o Caveira é o bicho mais vulgo que tem, na moral, velho. Tá, então é, eu segui. É, Slash Alves, você é o dono do grupo aí, Nemesis, certo? Hum. Tá, seu sub é Francisco. Francisco é o seu vice líder, entendeu? Brasilista. Não, não, não. Tá, mas esse mano trampa com a cena, trampa. Trampa. Tá suado. É, é, meu mano, deixa eu ver. Você fez alguma coisa de errado, irmão? Oi? Você fez alguma coisa de errado? Mano, pelo que eu sei, não, velho, tá ligado? Tipo assim, tá ligado? Tipo, pô, do que tu faz, tu fez bem? Isso. Do que eu faço? É, do que tu faz, tu fez bem? Irmão, não... Irmão. É, pensa, pensa. Sou do bagulho do crime, irmão. Tu faz alguma coisa, tá ligado? Vou fazer alguma coisa do bem. Oi? Eu sou do bagulho do pinho aí, eu vou fazer alguma coisa do bem. Não, né? Não, pô, você entendeu o que eu falei, mano. Do que tu faz, tu fez bem? Tu fez o máximo que dava pra fazer? Tá, mano, é isso, isso. Qual você, mano? Vamos supor que cê é bom ladrão. Pô, mano, cara, é difícil, hein? É, cê anda roubando legal, cê tá comediando alguém, entendeu? Cê anda fazendo o seu serviço legal, bacana. Mano, pelo meu ponto de vista, sim, velho, tá ligado? Agora eu não sei pelo ponto de vista dos outros aí. Só que essa resposta é sua, irmão. Só que essa... Cê roubou alguém errado? Cê roubou alguém errado? Se eu roubou alguém errado? Vou mexer com alguém que não deveria. Não, que eu me lembrei não, velho. Pode ter certeza. Recentemente fez alguma cagada? Não. Eu não sei por que cê tá aqui, pô. Cê é tipo um santo, caralho. Eu também, tá ligado? Eu tô entendendo, entendeu? Há um momento aí, me falaram que eu tava devendo dinheiro. Depois, parceiro, cê tô fazendo caralho, eu tô sem entender, tá ligado? E cê tá vendo? Já tem um B.O., devendo dinheiro. Não, o Papai Noel aí que cê falou. Cê perguntou se cê tava devendo dinheiro, tal. Não, eu tô tentando puxar a velha. É, tá tentando saber o que que é. Ah, então vamos fazer assim. Somos três que tamo tentando saber o que é, tá ligado? Então, o que nem é o que é que eu tô fazendo aqui, irmão? Cê acha que a gente ia vir lá da casa do caralho à toa? Ah, vai saber, né? Então, erro já não cresce. Coisa assim. Aqui, ó, ela vai devolver o barco e entregar a casa. Já tá lá? Já, já. Chegando, ó, tá, ó. Chegando, clã. Eu só tô aí, só esqueci do rádio, mas tá de boa. Ah, mas o mano aí pode saber do nosso rádio. Ô, mano, cê... A gente tá aqui, mano. Tentar tudo, cê, cê. Na moral, mano, a única dica que eu te dou, cê vai ter que rezar, irmão. Mano, tipo assim, se tu não fez nada de errado, tá ligado, velho? É sério, é sério. Tu não fez nada de errado, tem que... Mano, eu vou falar o papo reto pra vocês, velho. Manda aí, mano. Eu não fiz nada de errado, tá ligado? Eu não lembro se eu fiz alguma coisa. Ou falei pra alguém aí que, tá ligado, chateou, fez alguma parada aí, entendeu? Mano, eu fiz até uma cirurgia recentemente aí, velho. Ué, por que que cê tirou? Ah, deu uma limpada aí nos meus peitos. Pode crer, mano. Gilete? Foi, pois tava muito cabeludo. Ah, mas aí, eu acho que tá de boa, lembra? Eu acho que não é por causa disso que eu fui pra Detroit, Tom. Eu acho que é o contrário que cê deveria irritar o menino, se cê deixasse demais e tal. Entendeu? Tipo Tony Ramos, talvez incomodaria, mano. É, desce os dois e eu guardo o barco, porque esse barco aqui vai... Vai dar ruim. Vai lá, vai com eles, tá o... Pô, meu camarada, sanguebão! Valeu, valeu, papai noel. Cadê as coisas? Deixa eu pegar. O que é? Tá lá. Não, tá com... Tá com ele, né? Não, aí, ó. Tudo que tava com vocês. Eu vou ter que roubar um carro, leva o topão com vocês aí. Tá, vai lá. Eu vou ter que roubar um carro, tá, galera? Não tem vaga pra mim, não. Tá. A gente vai levar ele por lá, então. Vou levar, meu mano. Tô colando lá já. Vou colocar uma numa... Vou ir numa lojinha afastada aqui e colocar uma máscara aqui no olho dele. Já é, meu mano. Boa. Esse cara aqui tem que morrer, pô. Não tem que morrer, não tem que morrer. E aí, mano. Tentando lembrar o que tu fez? Tá pagando de louco esse cara. Acho que eu fiquei com mais coisas. Até agora ele não sabe. Não, não tô sabendo não, velho. Que eu tô mandando a boca. Falou que ele é santo aí, até agora. É, então. Todo mundo é santo até que se prove, né? Ele vai receber a prova na cara dele aí. Pra ver se ele abre o bico. Segundo ele, a única coisa diferente que ele fez foi raspar o peito. É. Verdade, velho. A gente vai raspar a tua cabeça. Fota você também, mano. Eu tô na paz, entendeu? Quem deve não treme. Exatamente. Chega aí. Vai ficar um tempinho agora pra pensar no que você fez. Pra ver se tu abre as orelhas. É, então. Eu tava revendo a equipe. Se você conseguiu sair aí, a gente tá chegando aqui quase. Olha, bonita você deu muita coisa. A gente vai entrar por baixo ali. Já pode deixar ele na boca. É, mano. Eu vou chegar com o carro todo sambado aí. A mesa com o Rony, tá? Fechou. Ô, rapaziada. A gente tá chegando com um cara aqui que o Zika sequestrou ali. A mini-chefe aí sabe do que é, tá ligado? Só ficar de máscara aí, geral. Vai botar aí no cativeiro. E o Newton me fala que não fez nada aí, mano. Acho que é à toa isso aqui? Hum? Oi? Acho que é à toa isso aqui ainda? Ó, essa máscara aqui tá fazendo aqui nos ouvidos aí. Tá fora aí, ó. Ah, pode entrar aí, mano. O Renan faz um furo então pra você escutar direito. Ok, ó. Quando você leva ele, eu vou tomar um chá. Porra. Ah, cabelaceira. Liguei. Ah, caralho. Aqui, aqui, aqui. Volta. Volta, 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 volta. O que deu? Deixa aí, deixa aí. Ai, que merda de carro é esse, velho? Mano. Ah, meu mano. É esse cara vai mesmo, né, mano? O que foi o que ele fez, hein? Mano, esse é papo de frio, viu, truco? Caralho, então o bagulho foi mais embaixo, hein? O bagulho foi pesado. Por isso que eu tava no cagado só que eu pedi ajuda, irmão. Ah, mas tem que morrer. Você quer tentar puxar a inf dele, mano? Venta aí. Tá todo... E levanta, que ninguém tá em casa aqui, não. Ó, eu vou não sentar, velho. Olha toda o cu. É, cara, você tá sem massa. É, irmão, você vai falar o que você fez aí pra molecada ou vai ficar sustentando até a hora que não vai dar mais? Mano, então... E ser sincero aí que você já sabe se é o BO, né? Eu queria saber, entendeu? Porque eu não tô sentada, não, velho. Papo reto pra vocês. Você não abriu o bico demais aí, não? Ele não tem nada, não. Não tem rádio, não. Tirou tudo. Por quê, velho? Tem que me dizer isso, é você, pô, não eu. Eu tenho que botar uma foto dele aqui. Você tem que falar, amigão, porque, querendo ou não, quem sustentou o BO todo foi tu, tá ligado? Se você tá aqui, é por causa de alguma fala tua, por causa de alguma atitude tua, pô. Ô, camarada, joelha aí, mano. Mão na cabeça, ajoelhada aí, velho. Eu acho que você tá com muita vontade, velho. Ela vai me xingar. Vai lá. Agora eu tô ajoelha. Se não pedir 10 vezes, você vai fazer e vai ficar quieto. Onde a gente armar do seu lado, irmão, obedece só. Porra, ajoelha aí, ajoelha. Tô ficando quietinho. Não, tiro no joelho, vai. Não, tiro no joelho. Pior que é o caralho, mano. Ajoelha nessa porra logo. Pô, meu mano. Pode ficar com o teu joelho aí. Vai ser um prazer pra mim, viu? Ah, mas aí não. Ah, pelo amor de Deus. Vai pedir quem em casamento, porra? Você tá zoando nóis, não tá não, truque? É ajoelhar mesmo, mano. Redição. Que isso, truque? Que isso, truque? Ele vai me sacanecer, hein, mano? Tá de brincadeira, hein, mano? Tá de brincadeira com crime, porra? Isso aqui, claro. Caralho, o que esse cara tá fazendo? Você não sabe o que você tá fazendo, irmão? Caralho, o que porra é essa, velho? Eu tô com o meu joelho doendo, irmão. Foda-se. Nem aí, mano. O cara não sabe ajoelhar, porra. Você tá desabafateu, porra. Mano, calma aí, rapaziada. Você vai tomar um chitão na cara, tá merecendo aí. Ela tá tentando os ovos. Aí, pronto. Não é isso não, mano. Tá dando de doida ainda. Vai tá bom, melhor que nada. Não vou nem render demais esse assunto. É, mano. Vamos ver até onde você vai se fazer, tá ligado? Até onde você vai se tentar ter o B.O. Ou tu vai ser óbvio, te falar a verdade, aí. Faz essa relação de novo aí. Não tem como deixar nada não, cara. Tu não tem que apitar no que você quer, não, pô. Você tem que apenas falar o que você fez pra gente, mano. Você vai ser moleque e vai só falar na hora de tirar uma arma na tua cabeça. Tá, chega aí. Eu tô dando a minha palavra aqui, velho. Porra, tu tá com frente do bocado de gente aqui, tudo mascarado, os cabelos da armada aí. Eu vou falar o que, mano? Mano, o que tá acontecendo com o cara? O bagulho é sério, velho, tá ligado? Eu não sei o que é que eu fiz. Você não sabe o que você fez. Você tem certeza que você não abriu teu bico aí e falou demais pra quem não devia? Pra que eu falei, irmão? Pelo amor de Deus. Porque, ó, tá correto pra vocês aqui. Se eu tivesse feito alguma merda, eu já tinha falado, pô. Olha o que tá com gente aqui, cara. Eu tenho certeza que tá todo mundo armado aqui. Literalmente, todo mundo armado. Se eu não tivesse feito uma merda, você não tava aqui. Não vai uma história triste que você tá contando, cara. Eu não quero saber a história triste, não, pô. Mostar que não é à toa, velho. Mano, não abriu o bico pra ninguém, tá ligado? Não sei qual o motivo. Não devo nada a ninguém. Tem certeza disso que tu tá falando, né? Não, velho. Irmão, então quando chegar as provas aí na tua frente, se pá, tu abre o bico. Será que essa estrela vai vir aqui hoje? Ei, caveira! Eu tô com ajeito na minha frente aqui, velho. Ei, comédia brava. Qual que é o lado do trouxa? Caraca, botando o cara pra mamar, velho. Bom caralho, rapaz. Fala aí teu nome, seu trouxa, pra eles aí. Meu nome é do trouxa. Meu nome é Slash. Não, pode deixar, rapaz. Sabe o que a gente tá falando? Você tá lidando com sintonia final do Metrópole. Ouviu aí, Slash? Ouvi, ouvi. Ganas e Dermon. Você errou, você sabe, tá ligado? Vamos ver até onde você vai sustentar sua mentira aí na tua cabeça. Se eu não passar a saia o que foi que eu fiz pelo menos, tá ligado? Tá na boca! Você só fala quando a gente deixar, quando a gente perguntar alguma coisa pra você. Ah, não. Eu não coloquei nenhum ponto de interrogação, não. Foi exclamação que eu botei no final da frase, fechou? Tu fica quietinho aí, você tenta ter o teu B.O. É, pra poder ser aí dentro. Ô, consagrado, deixa eu falar que você... É... Teve algum B.O. seu do passado, não, mano? B.O. do... Sei lá, de onde você deveria estar, não tá mais, desistiu, e deixou a pendência no passado? Mano, tô assim. O único... Aí que eu posso... Ah, não começou a achar, então. Vai, tá vendo? Só que começou a achar, velho. Não, a única parada que eu dei do passado aí, era sobre uma parada aí com a galera do palhacinho, entendeu? Não sei se eu conheço aí. Só que daí, mano, pô, eu não tenho culpa de nada, tá ligado? Eu tava fazendo o que os caras estavam mandando. Só que daí os caras meteu o pé, tá ligado? Mano, você não é líder, troço. Você não é um líder, cabrudo. Mano, eu sou líder. Eu recebi a ligação dele, ele me falou amanhã, eu vou passar outra missão pra você. Vou fazer a parada tal, tal. Eu ia esperar até hoje, tá ligado? Ele tava desconhecido. Se eu tivesse o número dele, claro que eu ia estar cobrando, entendeu? Mas eu não tinha o número dele, o cara não me passou o número dele. Eu ia fazer o quê? Entendi, mano. Ih, eu acho que ficou ponta solta nesse passado seu aí, mano. É. Agora a péssima notícia é que quem quer encontrar você, você não é um palhacinho não, camarada. Você vai ter que sustentar aí, viu? Tá com fome? Porque se tá, vai ficar com mais. Não, então tá com coisa. É, você vai ter que... Vai doer o estômago aí, mano. Você vai ter que cair até amanhã, meu camarada. Foi a missão que eles passaram, a gente finalizou e pronto, pá. Depois disso, eu recebi só a ligação do palhacinho. Repete. Oi? Repete. Como é que é isso aí? Repete, tipo, lá. Mano, ele passou a missão pra gente, pá. Entendeu? Não, repete. Mais pra trás. Nossa, agora eu esqueci, velho. É mentira. É mentira. Tá vendo aí? Se fosse verdade, eu sabia. Tá falando. Tá vendo só? Se fosse verdade, eu sabia. Tudo começou que o palhacinho tava com a minha família e eu tô com a minha família. Repete. Mais pra trás, saindo aí. Mano, calma. Tu era o quê do palhacinho? Mano, eu não era nada do palhacinho, tá ligado? Só que eu... Volta lá. Repete lá agora. Aí, tá vendo? De novo. Mano, calma. Isso tem que ter uma palavra, mano. Mano, deixa eu passar a visão pra você, tá ligado? A gente batendo, tu. Ó, passa a visão pra você. É que eu tenho uma mente muito, tá, entendeu? Vou falar agora e já esqueço. Eu acho que você não sustenta as coisas que você falou. Por isso que tá aí, ajoelhado. É, líder. Certo, então. É isso. É isso aí, galera. Então, vocês... Vocês que mandam, tá ligado? Guarda um pouquinho, então, pai. É. Mas é isso. Isso aí, meu trota. Você tem isso que me vende uma... Você tirou as paradas dele? Tirou as paradas dele? Já, já. Tirou. E aqui eu não tenho, acho. Tem que não pra vender? É, ele vai morrer, né, aquele cara dele, né? Mano, 100%. Ah, tá, porque você falou meu vulgo pra ele. Falei seu nome, né? É. Várias vezes. Não, mas eu tirei até a máscara, pô, pra você ver que eu... Ah, tá, entendi, entendi. Acho que não tá, não. Caraca, mano. Tem uma... Que isso? Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Que acidente foi esse, mano? Puta que pariu, velho. Tá ali em cima ali, ó. Ô, camarada, o dinheiro então de passar ali o... Fazer a barra. Cara, deixa eu ver se o pessoal tá aí... Se você não, também tem até que lavar o dinheiro. Eu vou comprar, eu vou atrás de uma lote ali pra pegar umas abraçadeiras. Você tá precisando? Cara, eu acho que aqui a gente precisa também, hein? Então, eu vou atrás ali, eu vejo uma de vocês. Eu tô com medo desse cara pro lado da janela ali, velho, e pula. Não, ali é fechada. Ah, tá bom. Esse cara tá até doendo, já. Fala, a menina acabou de pular, velho. Foda, a menina acabou de pular, velho. Nossa. Tem que arrumar umas abraçadeiras, então. Vamos lá, vamos lá, vamos arrumar. Eu tenho contato aqui, só que... Só que o cara tá em treta agora, e ele não consegue me entregar. Ah, então tá. Quer dizer que o nosso tá trabalhando direitinho. Que que é isso, caralho? Quer dizer que nós estamos... Errei aqui, meu barraco da quebrada. O barraco da quebrada é o mais tecnológico que tem, pô. Aqui nós guarda-roupa também, entendeu? Esse cofre aqui, ó. É aqui que tá os milhões? Não, aí que tá... Na verdade, tem milhões pra caralho, ele deu. Ah, então. Você chegou a ver? Não, quer ver. Olha lá, então, vai. Ih, por que não? Cheio de a cala, ele deu. Ô, mano, aqui, ó. Que que é isso aí? Isso aí é o dinheiro, pega ele aí. Eu te passei mais aí. Mano, eu tô com umas tech aqui. Será que isso aqui era do humano? Vou guardar aqui comigo. O que é o mano que eu matei? Vocês pegaram a parada dele? Então... Não, não, não pega, não. Ah, entendi, entendi. Hoje também, cara. Hoje também. Ô, louquinho. Ai, é o... É, meu truco. Vou ter que ter o Germão. Tonhão? É nóis aqui. É nóis, né, mano. Ah, tá, caralho. O irmão viu, gordão. Vem algemar o cara, mano. Vou deixar ele à vontade, não, galera. Não, não. É que nós não sabia, nós não sabia. Nós viu só o Carveiro. Não, cara, é aqui, truco. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só o Carve, vocês precisam, hein? Demorou, demorou. Valeu. Falou, falou, galera. Obrigado aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, deu ruim, hein? Quando eu junto, Tonhão e Caveiro, já sei que deu merda. Eu desvodeio meu carro aqui, velho. O quê? É tirigueda. Eu desvodeio meu carro aqui. Esse tá... Caraca. Caraca, já tá todo quebrado. Eu tô chorando de ir, velho. Toda hora que eu olho pra esse carro aqui, você joga lá no céu, velho. Na base, tá porra. É, Tonhão, se foca. Não sei se eu conseguiria, não sei se eu era, não. Mano, pra mim, valeu pra caralho. A demissão... Foi bom, foi bom, pô. A demissão foi cumprida, mano. Foi cumprida, um de três. Quem não tava lá falou eles, pô. Aham. E aquele véu lá não veio cobrar nós ainda, não, Zé. E o Nígia falou nada. Então deixa que ele véu morrer lá também, o cara do tiro lá. Entendeu? Ah, o véu do tiroteio de ontem, né? Vai deixar pra lá? Não, não. Deixa pra lá. O cara não cobrou, entendeu? Porque o crime aqui é assim, a rádio patroa. Vamos ligar, pô. Pipipipipipipi, chega rápido, entendeu? Hum, entendi. Sacou aí ninguém veio cobrar, é isso que eu tô falando. Ah, vamos tocar de carro, mano. Pô, véi, será que o seguro devolveu o meu carro lá que eu joguei no mar, véu? Ost. Aquela do tubarão boa dele que eu tô achando que ia devolver, entendeu? E aí, que cor? Vamos ver. Essa cor que você tá, tá ligado, que é marrom, né? É, não, tá ligado. Mas como? Tá ligado a moto é vermelha? Muito bom usar, velho. Você não sabe, o russo é meio daltônico, tá ligado? Nem não, totalmente. Tá melhorando, vamos ver. Mas tipo assim, me fala as cores que você não pode botar. É, porque você tá ligado, né? Não, até que assim eu posso usar, mano. Não, amarelão ficou doido demais, velho. Qual? Que amarelo. Essa é meio roxo, pô. Não, tá doido. Possível. Isso aqui é amarelo, pô. Amarelo não, pô. Tá louco. Claro que é, caralho. Tá dando de dor, pô. É quase roxo, pô. Ué? Deixa, deixa. Então eu não vou nem pedir ajuda, velho. Pode ir, caralho. Só nem pedir ajuda, velho. Ai, caralho, velho. Ficou verde agora, mas tá bonito, velho. Tá bom. Verdinho assim ficou maneiro. Entendi. Não é, não, não, não. Tá zoando, meu caralho. Não, não, tá de boa. Tá de boa. Bora, bora, bora. Tá maneiro, caralho. Não, vambora, vambora. Cê tá, essa aproveitância, cê tá aí na parra aí, velho. Cê tá, velho. Dá uma bateria aí, velho. Cê tá, cê tá, velho. Cê tá aí na parra aí, velho. Cê tá, velho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma